Salve galera, boa noite, tudo bem? Como vão? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, né, apresentar o tema da nossa palestra, um negócio que sempre interessa a turma que quer tirar um pouco mais de suco da laranja, porque o que a gente vai falar é o seguinte, bom, se vocês estão aqui, acredito que vocês tenham celular ou tablet Android. Não, não. Beleza, o que eu quero falar? Como que a gente consegue fazer coisas a mais com aquilo que a gente tem em mãos? O princípio do overclock, não sei, alguém daqui esteve na edição do ano passado da campo? Existiu uma palestra equivalente a essa com esse que vos fala? Ok. A nossa ideia é tentar explorar um pouco a mais esse ano, fazer tipo um upgrade da nossa palestra. Para aqueles que não me conhecem, deixa eu tentar me apresentar rapidamente. Eu sou professor lá da Federal da BC, tenho a, se vocês quiserem acompanhar as nerdices que eu costumo postar, todas as ideias, essa apresentação vai estar disponível no final, lá na página. Tem o artigo do ano passado sobre como fazer um overclock basicão no seu Android. Como muitos aqui também tem o meu podcast, então se quiserem também se interessam, depois eu coloco os contatos. Então a ideia é o seguinte, primeiro ponto, a gente quer fazer um negócio além do comum. Overclock é uma coisa bacana para a gente poder fazer mais do que se espera. Tá bom. Mas assim, no fundo, no fundo, no fundo, qual que é a nossa motivação, né? No fundo, o que a gente queria era um Android mais rápido, né? Era... É isso que a gente espera quando a gente pensa em overclock de Android. Mas aí, existem alguns fatores limitantes que a gente tem que saber contornar, mas principalmente, saber como a gente para, para poder analisar o que está acontecendo por trás daquele tal comportamento lento, porque ele trava, porque ele esquenta e uma série de coisas. Pergunta básica. Daqui, quem já se arriscou a programar Android? Programar para Android. Nerds do mundo, nivos, né? Só vocês dominam as máquinas. Qual que é a ideia, então? Não adianta a gente falar em overclock se a gente falar pura e simplesmente em hardware. Por quê? Quando a gente fala em hardware, o hardware do Android, ele é um negócio limitado. Você tem um chip, por exemplo, um chip ARM, que tem uma determinada frequência, que tem uma determinada faixa de memória, que ele tem uma memória interna, e você consegue alterar alguns parâmetros desse regime de trabalho. Você tem um regime de trabalho de fábrica, você tem um regime de trabalho, vamos dizer assim, fora do padrão de fábrica, mas você chega um momento que você limita. Quando o hardware limita, quais são os outros componentes que começam a efetivamente mudar o comportamento do seu Android? O software. Quando a gente fala em overclock, o hardware, a gente consegue manipular o hardware até um certo limite. Dali para frente, a veia do programador vai ter que falar mais alto. Vocês que estão aqui, que não se contentam em ser apenas usuários do sistema Android, será que vocês conseguem ter uma forma de entender o que está acontecendo e tentar interferir nisso? A minha intenção aqui é a gente poder dar, não só a visão hardware, mas também uma visão software. Se sobrar um tempo, eu quero fazer um código aqui junto com vocês, para a gente poder simular algumas coisas, ver um log do que está acontecendo no seu Android, ver o que as activities, que são os aplicativos Android, como que elas se comportam, por que elas deixam lixo de memória, o que está acontecendo lá no background, por que o nosso Android não funciona. Então vamos lá. No fundo a gente vai tentar ver um pouquinho sobre overclock benchmarks, para quem nunca viu esse tema, vale a pena você ter esse conceito. Para quem já viu, a gente dá uma refrescada na memória, para vocês poderem se ambientar com a terminologia. Ok. Só isso? Não. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais coisa. Otimizando algumas coisas para deixar... Quero dar as duas visões para vocês. A visão usuário. Então ok, você vai lá mexendo o celular da sua irmãzinha. Ou a visão programadora. Esse celular aqui ninguém mexe, porque o negócio é mais hardcore aqui do meu lado. Beleza. A gente vai mexer nisso. Muito bem. E aí, né, quero ir além. Vamos dar uma hackeadinha no celular. Vamos... Tem algumas leituras recomendadas para vocês poderem trazer. E aí alguns testes, alguns códigos de testes que eu fiz e gostaria de compartilhar com vocês, para a gente poder brincar. Então tá bom. Apenas para formalizar algumas coisas, para a galera que já assistiu. Isso é um remember. Isso daí é uma forma de refrescar a memória. A ideia de overclock é você poder alterar a frequência do processador que você trabalha para um regime diferente do regime padrão que vem de fábrica. Vou tentar acelerar o meu padrão de frequência de processador, para poder tentar criar mais, gerar mais instruções para isso. E eu tenho uma pequena variação, que é o underclock. O que é legal do overclock? Pô, você trabalha com o seu celular no talo. Em que áreas isso é muito bacana? Em quais áreas isso é necessário? Games. Para quem tem games em duas dimensões, a quantidade de cálculos para você poder plotar e renderizar uma imagem na tela, ela é muito pequena. Você só está trabalhando com duas dimensões, um vetor lá, XY, pronto e acabou. É rápido, é fácil. Digo isso como um cara que é desenvolvedor Android e desenvolvedor de games para Android. Então eu sei a quantidade de cálculos que a gente tem que fazer. Quando você fala em 3D, em três dimensões, não é só mais uma variável que você coloca no seu sistema. Você tem, fora o espaço tridimensional XYZ, fora a coordenada adicional, você vai ter câmera, você vai ter iluminação, o seu personagem pode ter textura, textura constante, textura variável. Então existe um exemplo que a gente vai plotar aqui um coisa lá do Quarteto Fantástico e a gente vai ver quanto tempo demora para eu poder carregar essa imagem, para eu poder renderizá-la, para eu poder fazer os cálculos de todos os vértices, unir os vértices, gerar o meu frame do meu objeto e a partir daí poder aplicar a textura que eu quero. Então tudo isso começa a interferir, porque se eu tiver um celular mais rápido, eu vou renderizar mais rápido, eu vou ter uma experiência imersiva dentro do jogo muito melhor. Só que em contrapartida, meu, seu celular vai ferver. Para quem tem o Galaxy S4, assim como eu tenho, cara, é tenso. Se você liga o cara aqui, vamos dizer assim, nessa sauna na qual a gente se encontra, velho, você sofre, cara. Você coloca ele no bolso, você tem que tirar, porque você fala, meu, está esquentando a bunda já. E vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês sentem isso na pele. Overclock é legal, mas, de novo, eu sempre ressalto, quando a gente fala em aplicativos móveis, em dispositivos móveis, a gente tem que ter essa versatilidade, não só para o over, quanto para o under. Beleza? Beleza. E os benchmarks, né? O benchmark, a tradução pura e simples, é você ter uma referência para medir o que adianta eu modificar os meus parâmetros de funcionamento se eu não tenho com o que comparar. A ideia é, poxa, usando essa frequência de processador, qual o resultado que eu tenho? Usando outra frequência de processador, qual o resultado? Compara, está mais rápido, não está? De novo, para quem assistiu a palestra do ano passado, eu vou reforçar. Dos fatores que impedem o seu celular de ter um desempenho maior, o processador pode ter certeza que é o último que vai te atrapalhar. Você tem memória interna, você tem lixo de aplicativos, para quem aqui é da área de ciência ou engenharia da computação, que está estudando? Cara, vocês... Beleza. Pergunta de sistemas operacionais. O que é fragmentação interna da memória? Já estudaram. Ou não... Vocês me quebram, po. Pô, quando você começa a alocar muita memória, quando você faz gerenciamento de processos, o sistema operacional, o kernel do Linux, que está rodando dentro do seu Android, cara, ele vai ter que fazer troca de contexto, porque o sistema Linux é um sistema multitarefa. E a partir do momento que você começa a executar várias aplicações, vários apps que você eventualmente desenvolveu em Java, o que você vai ter? Você vai ter várias instâncias da Dalvik, que é a virtual machine, que roda dentro do seu Android. Android Runtime é isso aqui dentro de tudo aquilo que vocês têm como Android. Quer ver? Vou abrir só um parênteses rapidão para vocês entenderem uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aquele disponível aqui. Olha que louco isso aqui. Para quem nunca viu o sistema Android, vocês sabem o que é isso, né? do ponto de vista de arquitetura de um sistema Android em software, Android, 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 é aquele quadradinho ali, Android Runtime, que você tem um conjunto de sistemas, e você tem uma máquina virtual Java. Beleza. Fora isso, você tem um kernel Linux, um núcleo de sistema operacional Linux que roda no seu celular, uma série de bibliotecas desenvolvidas em C, para poder fazer acesso a recursos gráficos, uma delas que é super importante, OpenGL, aqui, ó, esse cara aqui do canto, e você tem os aplicativos e os serviços. Você tem o gerenciador de janelas, gerenciador de recursos, gerencia... O que você consegue desenvolver com Android? Das aplicações que um usuário programador pode fazer, você pode fazer uma activity, que é aquele cara que faz interação, você pode fazer um service, que é um aplicativo que fica em background, rodando, para poder alimentar uma outra activity. Quem tem WhatsApp, você sempre tem, no mínimo, duas instâncias de aplicativos relacionados ao WhatsApp, que estão rodando, o WhatsApp Messenger, que é a interface que tem o WhatsApp, e o WhatsApp Service, que se conecta ao serviço WhatsApp, é um programinha que fica, é um processo que fica em segundo plano, só esperando as notificações, para vocês poderem ter as mensagens enviadas e recebidas. Activity, aplicação, Service, background, você tem um Broadcast Receiver. Quais são aquelas notificações que você sempre recebe de joguinho, caramba, quatro? Cara, eu tenho uma porrada de notificação push, que eu tenho, no meu aplicativo, então vamos supor, eu tenho lá, Candy Crush, quem nunca, quem não tem Candy Crush aqui, né, acho que deveria ser essa. como assim, ninguém joga Candy Crush aqui, ninguém vai para, 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 ele está travado na fase, ok, você tem notificações, então toda notificação que eu recebo de um determinado aplicativo, eu posso gerar um push, para poder mostrar para você que aconteceu alguma coisa, eu posso fazer um software que lê quando chegou um SMS, ao invés de ele mostrar lá o íconezinho de mensagem, cara, dispara uma aplicação para poder tratar isso, e eu tenho os Content Providers, que são os caras que vão armazenar informação dentro do meu Android. Esses quatro tipos de aplicativos consomem recursos, e muitas das vezes, vocês estão com o seu celular lento, e você acha que é só porque ele é uma porcaria, ok, mas, ele pode estar sobrecarregado, de uma porrada de lixo, que a gente não sabe porquê, porque a gente não tem essa visão desenvolvedor, em Android, para poder saber onde a gente pode, e a gente pode interferir. É isso que eu quero tentar mostrar, como esse upgrade do nosso overclock. Então, vamos continuar. Beleza, legal. A ideia é ter um procedimento sistemático, para avaliação contínua de qualquer coisa, e aí, para tentar responder essa pergunta, né, o bagulho está rápido ou não está rápido? Quanto tempo a gente demora para fazer essas coisas? Isso apenas com testes. Esse é o bacana de tudo isso. Tá bom. Só formalizando aquilo que eu acabei de falar. Por que ele está lento, então? Pô, sacanagem, meu. Meu celular é... Quais são os fatores que influenciam, além hardware? Quais são os fatores que vão deixar o meu sistema lento? Primeiro, lixo de aplicativos. Você tem... Quando você abre o browser, você vai ter cache de dados. Por quê? Porque o browser vai baixar imagens, páginas, previamente no seu dispositivo, vai armazenar isso temporariamente, para poder exibir. Então, você consegue abrir algumas páginas até offline, porque elas estão armazenadas em cache. memória cache tira desempenho do seu aplicativo? Sim. Tira desempenho do seu dispositivo? Sim. O que mais que você pode ter de fatores que influenciam? processos e serviços rodando de forma desnecessária. De novo, quando vocês estão com um aplicativo ativo, ok, e de repente vocês recebem uma notificação, estou lá navegando no Face, beleza e tal, vi todas as atualizações, de repente chegou um WhatsApp. O que vai acontecer? Eu vou lá, rolo minha tela de status, clico lá, mensagem do fulano de tal, ele abre o WhatsApp. O que aconteceu com o processo Facebook que estava em primeiro plano e depois saiu do primeiro plano para que o WhatsApp entrasse em primeiro plano? Dentro do ciclo de vida de um aplicativo Android, o que está rolando? Ah, ok, eu vou lá, vou mexer no WhatsApp, de repente eu vou voltar ou vou apertar a tecla Home e ainda estou achando que o meu celular está lento. Por quê? O que aconteceu? Como que o ciclo de vida foi atualizado e como que esse ciclo de vida está interferindo no desempenho do meu sistema? Fora isso, né? Hardware ruim. Aí, meu, reza, cara. Vamos rezar para a Nossa Senhora do Jelly Bean aqui para ver se ela bate, ela nos dá uma graça e a gente consegue ganhar uma grana e falar, meu, agora vou investir num celular um pouquinho mais parrudo e tal, né? Para a gente poder ter uma forma de ganhar alguma coisa em termos de desempenho. Mas tá bom, vamos lá. Tipos de otimizações como usuários e aí a gente vai precisar ter acesso a alguns aplicativos. Eu vou precisar fazer algumas limpezas porque muitas vezes ficar lá entrando aplicativo por aplicativo, limpar dados de aplicativo, limpar cache, limpar não sei o que, desinstalar isso e aquilo, remover adwords. Brasil, a gente tem uma característica muito legal, né? Quantos daqui já pagaram por download de aplicativos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, set... Quinze. Aqui a gente tem pelo menos o quê? Uns oitenta, vai. Não chega a vinte por cento. Qual que é o nosso grande problema aqui? Quando a gente não quer pagar pelo aplicativo, a gente indiretamente paga um preço por isso. Que são o quê? Aqueles malditos adwords. As propagandas. Que aí você vai lá, você vai abrir o Candy Crush, você vai abrir o joguinho, baixa novo jogo, isso, aquilo, não sei o que lá. Aí você tá jogando, de repente, vem um banner na tua cara. Aí sem querer você vai lá e aperta, clica no banner, porque você tá lá concentrado no jogo, você abriu o browser. Então, você já tinha um aplicativo em primeiro plano. De repente, esse aplicativo em primeiro plano, sai do primeiro plano, entra um segundo aplicativo, que é o banner, maldito, que você não quer clicar, mas você clica. E aí você tem um terceiro aplicativo, que é acionado a partir do clique do banner, que é o browser. Cara, você já tá sobrecarregando o seu sistema Android, e você nem tá sabendo. De repente, o jogo trava, e você não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque você simplesmente clicou num banner, maldito. Então, tá bom. Onde que a gente vai começar a trabalhar? Se a gente pensar, então, em usuário, ok, isso tá relativamente resolvido. A gente consegue listar uma série de aplicativos confiáveis, que vão dar um certo rendimento pra vocês. Agora, de novo, dos que... E tem o sangue, hardcore, que fala, eu quero programar. Como que eu faço pro meu aplicativo, ser um aplicativo, que vá ter uma forma de atuação, dentro do dispositivo do meu usuário, pra esse dispositivo não ficar sobrecarregado? Outra pergunta, beleza. Quem programa aqui? Java? Ok, então, eu vou considerar que os programadores aqui, sabem, vão falar tudo, vão saber tudo o que eu tô falando. Quem não souber, calma, não vai embora, segura, que a gente tem uma ideia pra poder fazer coisas legais aqui. Calma lá. Então, tá. O que você vai instalar no celular da sua irmãzinha, pra você poder ter um negócio legal? Você tem algumas coisas que valem a pena. Eu ia trazer todo o processo de boot do Android, que na verdade, eles são alguns processos que você tem uma hierarquia de criação desses caras, e alguns deles são bem interessantes. Eu falei, meu, a gente vai entrar muito no intestino aqui do Android, cara, vai ficar um papo meio denso. Então, assim, eu tenho esse link, eu vou disponibilizar, quem quiser depois, todo esse conteúdo vai estar disponível lá na página do Facebook, eu deixo o contato pra vocês, e aí a gente consegue trocar uma ideia com mais calma. Mas uma coisa legal é, será que eu consigo modificar a forma como o meu Android da boot? Esse tipo de aplicativo, que é o Startup Manager, eu consigo gerenciar quais aplicativos eu já quero deixar iniciados, para eu ter um simples fato de aproveitar melhor a memória. Como assim? Imagina o seguinte, a memória do seu dispositivo, a memória da sua máquina, ela é limitada, ela é um grande espaço. Os aplicativos vão ocupando porções desses espaços. À medida que eu vou fechando esses aplicativos, esses espaços começam a se tornar inválidos, ou seja, eu não apago dados da memória, eu simplesmente marco aqueles espaços que antes eram ocupados por algum aplicativo, como agora disponíveis. Se esses espaços estão disponíveis, eu começo a torná-los disponíveis para outros aplicativos. Onde eu quero chegar? Imagina o seguinte, eu tenho 10 de memória. Aí eu vou lá e faço a alocação de 3 aplicativos, onde cada um, eu starto 3 aplicativos, onde cada um ocupa 3. 3 espaços. Vamos chamar, vou colocar um número genérico. Se esses aplicativos ocupam 3 espaços cada um, sobrou 1 de espaço livre. Legal. De repente eu vou lá e fecho um desses aplicativos. Então eu tenho 3, 3, 3 ocupados, 1. Fechei o primeiro aplicativo. Aquele espaço de 3 é marcado, agora eu tenho 3 disponível, mais 1 disponível. Legal. Aí eu vou lá e aciono um quarto aplicativo, que ocupa 2 espaços de memória, para ele poder executar. Ele vai executar onde? Naquele 1 que está sobrando? Não. Naquele que tem 2, 3 sobrando, vai ocupar 2 ali, e vai deixar um espaço disponível. O que eu estou fazendo com a memória nesse meio tempo? Eu estou começando a picotar a memória, fragmentar a memória. E a partir daí, se eu quiser colocar outros aplicativos, eu não vou ter memória disponível. Porque se eu quiser estartar um outro aplicativo, que ocupe 2 na memória, ele vai falar, cara, eu tenho 2 disponíveis, mas eu tenho um espaço, e depois outro espaço, eles não estão juntos. Então, eu vou ter que fazer um negócio, que para vocês já deve ter sido conhecido, um tal de swap. Eu ocupo uma parte da memória, e eu ocupo uma parte do armazenamento físico. Poxa, eu tenho memória disponível, cara, mas eu estou usando o meu espaço de armazenamento físico, o meu cartão de memória, que é muito mais lento, que a minha memória principal, para poder executar um aplicativo. Aí vocês me perguntam, está lento? Claro que está. Então, como que a gente consegue gerenciar isso de uma forma melhor? Será que não seria uma coisa bacana você poder iniciar, já no momento do boot, os aplicativos que você mais usa? Para você poder fazer uma ocupação mais inteligente da memória? O Startup Manager te ajuda nisso. Você consegue falar o que você quer que já ligue, ou não ligue dentro do seu celular, para você poder ter essa flexibilidade até na ocupação da memória. De novo, você tem um pré-requisito aí. Você tem que conhecer um pouquinho de como o seu sistema Android funciona. Essa é a parte legal. Isso que vai diferenciar de um simples usuário do sistema Android, agora eu estou começando a interferir. Essa é a minha ideia, essa é a minha pegada. Se eu pensar num outro aplicativo, o Clean Master, ele me dá um resultado mais imediato. Qual que é a ideia do Clean Master? Eu uso o Clean Master, é muito bom, é muito bacana. O que esse cara faz? Ele pega, limpa todos os dados de aplicativos inúteis, ele consegue liberar espaços de memória que estão pendurados, aplicativos que não estão usados, aplicativos num determinado estado do meu celular podem ser eliminados. Exemplo, se eu tenho um aplicativo em modo on-stop, se eu fizer uma execução ou um kill dele, eu tenho uma liberação imediata de memória. Eu consigo já começar a investir um pouco no desempenho do meu celular apenas usando esses parâmetros. O Clean Master é um negócio bem bacana, eu já uso ele com frequência porque quando você instala ele, eu até sugiro que vocês possam instalá-lo, ele vem com um botãozinho lá, One Click Boost. O que é isso? Me dá um empurrãozinho aí de performance num único clique. O que ele vai fazer? Você tem como fazer uma faxina bruta, a limpeza bruta e aquela faxina do dia a dia. Faz uma vez por dia essa tal faxina que você vai ver uma melhora no desempenho do seu celular, porque ele está limpando dados desnecessários, fotos temporárias, páginas temporárias que vocês carregam no seu celular e vocês não usam. Isso daí tudo está ocupando memória, está ocupando recurso, está exigindo que a sua máquina virtual faça swap. E aí, meu, seu desempenho vai lá para baixo. Então, é legal usar esse cara aqui. Agora, você tem um outro aqui, que é o Booster Free. esse cara, ele é um cara bacana. Por quê? Você consegue limpar tudo aquilo que está na sua memória, só que esse cara aqui, ao contrário do Clean Master, ele tem menos características, só que ele mexe diretamente nos dados que você tem em cache na memória. Isso facilita alguns controles imediatos. E o mais legal, uma vez que você executa esse cara, e você o termina, ele se auto-limpa o lixo que ele eventualmente criou. Para um aplicativo poder executar tarefas como essas, ele vai precisar gravar dados temporários no seu celular, no seu tablet. Então, tá. Eu pego, eu gravo alguns dados temporários, faço todo o serviço sujo. Quando eu terminei o serviço sujo, eu deixei aqui um rastro. Eu venho, apago esses caras e libero todo tipo de aplicativo, todo tipo de sujo para o meu usuário não precisar ficar se preocupando com isso. O bacana do Android Booster é você poder fazer isso e ele automaticamente limpa a sujeira que ele eventualmente provocar. E o último, que é um dos caras que eu também gosto, é o Cash Cleaner. Ele é muito parecido com o Android Booster e ele tem um fator eficiência muito bacana. Por quê? Ele consegue ranquear. Isso é uma coisa que o Android Booster não faz, que o Clean Master também não faz, que é você poder fazer o quê? Cara, quem está consumindo mais? Quem foi o cara que consumiu mais recentemente? Por quê? Se alguém consumiu mais recentemente, a probabilidade de você ter os dados consumidos novamente, ela é maior. Então, se eu estou lá no Face, eu estou rolando as páginas, eu consigo ter uma frequência de visualização das últimas informações maior. Então, ele segura isso por um tempo de vida e aquilo que é mais antigo, ele já vai automaticamente eliminando. Mas tudo isso, nós estamos falando em quê? Usuários comuns. De novo, são os quatro aplicativos que vocês podem instalar no celular da sua irmãzinha, do seu irmãozinho, da avó, porque a avó está reclamando que o WhatsApp não está funcionando, ela não consegue conversar com a galera do grupo da terceira idade. E aí você vai conseguir ter um desempenho um pouco melhor. Beleza? Agora, vamos para a parte hardcore. Vamos começar a pensar então em código, que é a parte legal. Então, tá bom. E a visão do programador, né? Tá bom. Vocês sabem o que essa figura quer dizer? Para quem programou... Meu, isso daqui, isso aqui tem que comer com farinha, cara. Aquele negócio, você vai na balada tomar uma breja, você vai falar do on-create, do on-part, do on-result. Meu, é sério. O que está acontecendo? Quais são esses métodos? Toda vez... Para quem programa Android, já se arriscou, a maior parte dos aplicativos se preocupa exclusivamente com o on-create. Por quê? No momento que você clica o seu ícone, você vai colocar, alocar todos os recursos que você precisar em memória para o seu aplicativo começar a funcionar. Exemplo. Se você criou o seu aplicativo numa IDE, como o Eclipse, por exemplo, e usou aquela interface para montar os seus botões, seus text view, seus edit text, e assim por diante, tudo aquilo transformou-se num arquivo r.java que são referências para ele poder fazer o quê? Criar aquela interface visual para vocês. Para os programadores Android. Ok? Ok. Agora, e depois disso? E se eu quero que o meu só... cheio de figurinhas e plástico bolha, legal, toda vez que o usuário clicar na tela vai estourar um plástico bolha, vai fazer pá! Só que ele tem um som de fundo. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu aplicativo, vou brincar de plástico bolha e enjoei. O que eu faço? Aperto a tecla back. Retorna. O som vai continuar tocando. Por que isso? Porque eu não me preocupei em parar o som. Aqui, ó. No método on-stop. Eu tenho que ter esse conhecimento para quando o meu aplicativo sair do primeiro plano, verificar. O som está tocando? Sim, está tocando. Para de tocar. Se eu fiz uma conexão com a internet, o meu aplicativo tem um client REST que faz acesso a um website, pega uma requisição, a resposta vem num XML ou num JSON, e eu venho e trato esse cara para poder plotar determinados componentes gráficos na tela. Meu, se o meu cliente não for um cliente stateless, que ele abre e fecha a conexão individualmente, eu corro o risco de fazer o quê? Quando o meu aplicativo sair do primeiro plano, a conexão com o site está aberta. E toda vez que eu tiver qualquer interferência, o sistema operacional vai testar se a conexão está ativa ou não. Eu estou pendurando um recurso no SO que eu não estou usando. Para quem já usou o SQLite, alguém aqui já usou o SQLite dos programadores Android? SQLite é um banquinho de dados embutido no próprio sistema operacional que permite com que você crie tabelinhas, insira dados, uma porrada de coisa legal. Cara, você vai gravar dados, fecha a porcaria da conexão. Onde que eu fecho a porcaria da conexão? No evento do botão? Não, porque toda vez que eu apertar o botão, eu vou ter que abrir a conexão com o banco, fazer a operação, fechar a conexão com o banco. Isso custa, isso custa. O seu aplicativo pode ser um aplicativo que se preocupa em economizar recursos, mas ele roda de forma lenta, porque toda hora você está exigindo demais da VM. Beleza. Abro a conexão no onCreate, eu crio a minha referência no onCreate, no onStart eu abro as conexões, no onStop eu fecho. Por quê? Se eu, por um acaso, tirar o meu aplicativo do primeiro plano, voltar para o segundo plano, e o onStart ser novamente executado, eu consigo ter o quê? A conexão que já fora anteriormente declarada e instanciada, eu só faço o quê? Open again. Abra ela de novo. Então, trabalhar com esse ciclo de vida aqui, vai começar a dividir os jovens dos caras. Que eu saiba todo mundo aqui que é seu cara. Por quê? Se vocês estão aqui, vocês estão buscando coisas nesse nível. E é isso que a gente tem que ter. Se você é um usuário Android e você sabe que isso está acontecendo, você vai saber interferir no seu sistema. Se você é um programador Android, cara, você não vai mais fazer aplicativo Toy, não. Você vai começar a fazer Serious Apps. Aí começa a ficar legal. Você vai começar a usar recursos da VM que você anteriormente não usaria. E além do mais, você vai conseguir usar esses recursos otimizando a sua forma de trabalhar. Essa outra figura aqui. O que está acontecendo aqui? Como que é a pilha de execução das aplicações em Android? Cara, eu tenho um aplicativo aqui, uma Activity número 1. Beleza, eu tenho um botãozinho lá. Start Activity número 2. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova instância de um aplicativo, pegar aquele que estava em execução e executar quais métodos do meu aplicativo. Com certeza ele vai para o on-pause e depois ele vai para o on-stop. Beleza. A Activity 2 inicia uma Activity 3. Legal. Ele vai criar uma nova instância. Então eu tenho uma ordem de execução. A 1 startou a 2 e a 2 startou a 3. Se eu por um acaso apertar o back na 3, para onde ele volta? Para a 2. Só que ele volta para a 2 executando qual método? On-Restart. Esse é o ponto. Aí começa a ficar diferente. Aí o on-restart vai para o on-start, vai para o resume, que vai para o running. Aí começa a ficar, vamos dizer assim, interessante a nossa interação com o Android. E aí a gente começa a ter toda uma forma de trabalhar. Tá bom. Né? É aquele ponto. Você utiliza bem os métodos on-start, on-stop, on-restart, on-restart podia mudar, né? Podia ser on-iron-maiden, né? Restart. Não pega bem, né, meu? Eu mudaria o nome desse método, mas ok, né? On-resume, on-pause, on-destroy. Ou se eu uso apenas o on-create? 99% dos tutoriais que a gente encontra na web. Meu, tá aqui, ó. Todo o seu aplicativo é só on-create. Até a questão das referências. Meu, eu vou pegar uma referência, você tem instanciado uma tela. Vai começar a dar um monte de pau no meu aplicativo. E a memória? Memória infinita? Pra quem programa Java, pra quem veio da escola da linguagem C, linguagem C você não pode nada. Quer dizer, você pode tudo, mas a quantidade de coisa que você tem problema, a quantidade de besteira que você pode fazer, é imensa. Exemplo, em linguagem C você declara um vetor de 10 posições, você acessa a 58ª. Por quê? Você tá violando memória. Se o seu sistema operacional não é esperto o suficiente pra te bloquear, você vai fazer um pi, né? Pi! Tá bom. Agora, pra quem veio do Java, Java é legal. Por quê? Primeira coisa, Java não tem ponteiro. Tudo em Java é alocação dinâmica de memória. Só que você não tem liberação de memória. E aí, qual que é o problema? Como que você libera a memória em Java? Garba de Collector. Se o meu aplicativo tá fazendo uma porrada de requisição de memória, instanciando uma sapatada de objeto dinamicamente, o que vai acontecer com o Collector? Toda hora ele vai entrar em ação. E ele vai precisar liberar a memória, porque a memória do meu dispositivo ela é super limitada. Aquela história de que Ah, Isidro, eu tenho memória pra caramba no meu celular. Verdade. Cara, você já parou pra imaginar? Alguém já tentou aqui fazer um gamezinho? Um game, um, um, um. Um. Vou fazer uma... um paralelo aqui. Amanhã eu vou dar uma palestra sobre programação de jogos. Vocês estão convidados, vai ser uma grande honra poder tê-los aqui. Aqui atrás, aqui no estádio. Olha que legal. Vamos fazer um Space Invaders. Né, eu tenho então meu canhãozinho. Meu canhãozinho não vai se mover, ele vai ficar paradinho. Aí eu vou ter os tiros. Cada tiro é um objeto. Bacana. Aí eu vou ter os inimigos. Cada inimigo é outro objeto. Beleza. Aí imagina o seguinte. Eu tenho lá, num determinado momento, 10 inimigos, 20 inimigos, e 10 tiros na tela. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar e detectar cada um dos tiros se atingiu cada um dos inimigos. O que eu vou fazer aqui? No mínimo, um loop de 10 por 20, vou ter que varrer 200 combinações de objetos. quantas vezes por segundo? No mínimo, 30, para poder dar a ilusão de ótica do meu, da minha alternância de imagens dentro daquele meu aplicativo, para poder, para o meu usuário, para o meu jogador, poder ter aquela ilusão que está tudo se movimentando. Como é que eu vou criar uma forma de otimizar o uso da memória para não ficar entupindo o meu aplicativo de objetos? Alguns padrões, para quem gosta de desenvolvimento de software, e aí eu acho que é uma coisa muito legal, dá uma lida em design patterns. Existe um livro chamado The Gang of... A Gang dos Quatro Autores. Design patterns. Existe um padrãozinho chamado Flyweight. Sabe para que serve o padrão Flyweight? Imagina o seguinte, você vai desenvolver um app. Como é que você escreve uma letra em uma fonte diferenciada que não seja a fonte nativa do Android? Vocês já pararam para analisar? Então eu tenho um brother que desenha umas letras góticas e tal, e eu quero escrever o texto do meu pergaminho naquelas letras góticas. O que o meu brother vai me fornecer? Um arquivo bitmap com todas as letrinhas. Aí imagina que o meu texto tem 10 mil palavras, eu quero plotar essas 10 mil letras dentro do meu aplicativo. Qual que é o grande problema? Se eu pensar que cada letra vai corresponder a uma imagem, eu vou ter 10 mil objetos sendo plotados pela tela x vezes por segundo e o meu aplicativo está uma carroça. Agora, se eu tentar otimizar a forma como as classes, os objetos estão organizados em memória para eu poder melhorar ou reduzir essa ocupação absurda dentro do meu aplicativo. Eu posso ter uma string de 10 caracteres onde cada string referencia exclusivamente uma única letra dentro de um banco de alfabeto de apenas 26 letras. Tenho uma string, 26 letras e não mais 10 objetos. 10 mil objetos. começam a pensar como desenvolvedores. Você falar em rendimento Android não é simplesmente você pegar e falar ok, quero que o meu processador agora mude da frequência X para a frequência Y e vou achar que é tudo uma maravilha. Você comprar uma máquina mais rápida não significa que o seu software vai rodar sempre mais rápido. Esse é o problema. olha que legal nossa o que o Isidro fez aqui? Olha que bacana vamos pegar o emuladorzinho aqui de forma bem basicona e olha só que legal eu fiz exatamente isso que aconteceu esse log aqui é exatamente o que está acontecendo aqui a activity que eu chamei de main é esse cara aqui qual a ordem da execução dos métodos então vamos lá ele pegou executou o método onCreate logo em seguida o método onStart logo em seguida o método onResume beleza o que eu fiz? uma vez que eu apertar o botão da minha activity número 2 então vou lá lenha ele vai criar a segunda activity que eu coloquei aí ciclo de vida o que aconteceu com o activity main executou onPause depois activity 2 entrou em execução executou o onCreate o onStart e o onResume e a partir daí começou a sua execução que ele exibiu aquela telinha beleza uma vez que eu faço isso olha o que aconteceu com a minha a minha activity da segunda aqui ó eu peguei aquele cara a minha activity primeiro ela executou o onPause depois o onStop para a segunda activity poder entrar em ação a minha segunda activity apertei o botão back ele executa o onPause da segunda activity o onStop da segunda activity e em seguida o onDestroy a segunda activity morreu e de volta a primeira activity então tá bom ele chamou o onReStart logo em seguida o onStart logo em seguida o onResume e a partir daí foi exibida de novo qual que é a grande sacada eu fiz um pequeno programinha que exibia exatamente esse ciclo aqui uma vez que eu tenho a segunda activity o que eu vou fazer meu eu starto a activity como é que funciona isso termino uma activity começo outra como que elas interagem e a partir daí eu sei cada um dos métodos que eu tenho que interferir se vocês quiserem depois eu vou deixar disponível esse código para vocês fazerem é super simples para vocês poderem entender olha só do ponto de vista código onde está meu eclipse aqui eu só estou reescrevendo métodos eu estou mostrando cada um dos métodos de todas as activities para ver o que está acontecendo simples fácil e rápido para que? para que eu Isidro possa entender esse ciclo de vida já que eu não sei tá bom vamos continuar então algumas dicas úteis em geral parecem óbvias tá mas pode confiar ajudam cinco dicas úteis e óbvias primeira limpe periodicamente seu cache legal fechou bacana desinstale aplicativos não utilizados ava né sim mas vale a pena você pensar nisso esses caras aqui fazem um mal danado no seu sistema esqueçam os malwares só os edgewares só aqueles caras malditos que ficam toda hora pipocando banners na sua tela cuidado com esses caras vocês vão precisar de algum removedor de adwords widgets das suas telas principais consomem absurdamente recursos do seu aplicativo ah e eu tenho flipboard flipboard é lindo é legal pra caramba quem tem flipboard aqui na tela principal do 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 meu é legal pra caramba aí sincroniza com o face sincroniza com o twitter eu coloco o site eu coloco o feed de rss cara vocês sabem quantas conexões esses caras estão abrindo pra poder recuperar essas informações pra vocês vamos lá twitter facebook pode ser o picasa ele tem acesso também que mais feed de rss meu eu tô tentando fazer quatro conexões de internet simultâneas eu tenho pendurado dois no meu app quatro conexões de internet só pensando nesses caras fora os dados que eu tô trafegando fora a verificação se a internet tá ativa ou não fora verificar se a conexão meu daí vai num monte e desligue wi-fi ou conectividade meu wi-fi se vou tô aqui na campus cara campus é predominantemente rede cabeada e eu tô lá com o wi-fizão ligado para os viciados em Candy Crush né o Candy Crush é uma merda porque o seu Candy Crush enquanto você tá jogando lá no metrô no trem no ônibus ele tá toda hora pedindo solicitações de internet se eu quero jogar eu desligo a internet e o 3G para poder jogar em paz senão ele vai ficar dando lag na tela não é o seu celular é o seu aplicativo que tá toda hora solicitando conexões da internet e você não tem nenhuma rede de dados disponível esse é o ponto vamos fazer um outro app aqui vamos fazer um outro negócio aqui né vamos vamos ir além vamos ir além né quero ir além quero deixar meu android mais rápido quero primeiro passo tornar seu android um cara root para que os seus aplicativos rodem em modo privilegiado e os aplicativos de overclock que eu vou citar para vocês mas eu não quero entrar nessa parte porque eu vou deixar o link da outra apresentação com esse tutorial de overclock para a gente não ser repetitivo aqui eles vão precisar ter acesso privilegiado eu vou interferir na execução de outros caras então como que eu faço para o meu celular virar root num único clique baixa esse aplicativo aqui ó no seu desktop você vai lá identifica o modelo fala torna esse cara root um abraço muito fácil muito simples não tem que esquentar a cabeça aí a gente começa a brincar eu posso usar o AnTuTu que aí é um review da palestra anterior né que ele vai me dar comparativos do meu celular com outros celulares de mercado né vai fazer testes e tal e também o set CPU que vai me permitir mudar o regime de atuação da minha do meu processador dentro do meu dispositivo Android tá bom vamos fazer teste agora o Isidro pensou em algumas coisas né ah esse daqui foi alguns testes que eu fiz não mudaram em relação a umas coisas eu quero discutir depois um pouco esses caras aqui mas vamos para um outro teste eu fiz um arquivo um pequeno softwarezinho bobo que ele é um cara deixa eu ver ele tá onde que ele tá ele não tá aqui tá aqui não deixa eu fechar aqui e eu vou pegar e vou executar esse cara aqui em outro ciclo de vida esse cara aqui deixa ele executando aqui enquanto isso enquanto ele vai ele vai executando deixa eu voltar aqui na o que que acontece o 7 CPU ele me permite mudar os regimes de operação esse teste eu fiz questão de repetir e ele deu exatamente números muito próximos do que eu tinha então tá bom olha só que legal o meu tablet que é um Galaxy Tab 2 7 polegadas que tem o Android 4.1 o que que ele tinha de faixas de trabalho de processador 300 MHz 600 MHz 800 MHz 1008 MHz beleza ele consegue trabalhar então até 1 GB tá bom quanto eu tenho de desempenho geral geral dentro do meu aplicativo Android mudando essas faixas de processamento eu só consigo alterar frequência do processador tá bom o AnTuTu ele me dá os benchmarks em termos de pontuação porque ele só não fala ele não fala somente de processador ele faz operação de ponto flutuante ponto fixo operações de OpenGL projeção renderização uma porrada de coisa legal e ele te dá uma pontuação final olha que bacana de 300 pra 600 eu dobrei a minha frequência do processador a minha pontuação geral dobrou? não depois de 300 pra 800 eu quase tripliquei meu nem dobrou nem dobrou a minha pontuação e de 300 pra 1.008 eu quase quadrupliquei vai deu 3.3 alguma coisa a minha razão ou seja eu acelerei o meu processador quase 3 vezes e meia a mais da capacidade original dele quanto deu a minha pontuação aí ele deu um pouquinho mais do que o dobro mas o que que é isso? só processador vai fazer diferente não a maneira como vocês como nós programadores que nos arriscamos na frente da IDE a fazer código faz toda a diferença é esse o ponto vocês profissionais estudantes que querem daqui a pouco viverem de desenvolvimento mobile cara tem muito aplicativo ruim aí no mercado tem muito aplicativo que trava tem muito aplicativo que roda lento porque o celular é ruim? não porque o aplicativo foi mal projetado esse é o ponto vamos ver se esse cara aqui tá rolando ah legal vou pegar um cara aqui mapping textures offset layout aqui ó load model for um obj file deixa eu ver se eu não mudei ah não eu mudei eu mudei eu mudei eu mudei eu mudei não é o ironman deixa eu mudar aqui no código rapidão pera aí um segundo vou mudar também a forma como ele vai escalar o meu cara aqui que eu tinha escalado ele pra 0.1 não põe 0.7 pra ele poder ficar bacaninha dentro da tela e eu vou colocar aqui ó menos 1.2f pronto lenha deixa eu colocar esse cara pra rodar meu vai ser louco hein o bagulho é louco o que que esse cara faz eu só vou enquanto ele tá executando eu vou mostrar os resultados que ele me me deu eu peguei um objeto da internet num banco de formas 3D do coisa do quarteto fantástico e eu coloquei esse cara em execução mudando as faixas de processamento eu peguei os dois extremos 300 megahertz e 1008 megahertz 1 gigahertz um pouco demora pra carregar e renderizar essa imagem em milissegundos se eu não tô mexendo com overclock só pra carregar a imagem ó 1.3 segundos aproximadamente pra poder plotar e fazer o parsing dela 4 segundos e meio de um personagem que é composto de 2.713 pontos e esses pontos formaram 5.332 faces 5.332 polígonos que precisam ser desenhados x vezes por segundo caso esse cara torne-se um game 3D então tá bom imagina você demorar 4 segundos e meio pra carregar um personagem tem alguma coisa errada aí ou o meu personagem tá muito detalhado e eu preciso diminuir a resolução dele ou o meu software tem algum problema de programação e quando eu fiz overclock o tempo de load ó passou pra 621 milissegundos pouquinho mais de meio segundo melhorou de 1.3 pra pouco mais de meio ó tá bem considerável e pra desenhar 1.7 segundos ou seja quase um terço do tempo que eu tenho pra poder renderizar é legal é legal ideal pra eu poder pensar em jogos pra celular cara imagina o seguinte boa parte dos meus usuários não tem acesso a isso eles tem acesso a primeira opção será que vocês conseguem fazer algo mais otimizado pra uma determinada plataforma todo mundo roda android 2.2 ó é um negócio simples deixa eu ver se ele já colocou já pôs aqui em execução vamos ver tá dando launch ainda ah eu não apaguei o ironman deixa deixa ele rodando deixa ele rodando deixa ele rodando ele vai subir deixa indo então assim qual que é o problema eu posso trabalhar com a minha carga máxima de processamento eu posso trabalhar no talo eu posso trabalhar sempre na porrada qual que é o risco que eu tenho cara eu vou acabar com a vida útil do meu equipamento ele vai superaquecer eu vou ter que resfriá-lo eu vou ter que meu colocar o meu celular de cara com o ar condicionado eu vou trabalhar em regime sempre muito alto cara eu vou danificar barramentos eu Isidro queimei um tablet é legal isso? é o custo da ciência mas pô você vai fazendo teste vai fazendo teste vai fazendo palestra aí né o imbecil aqui não se contenta em só deixar a coisa rodando aí vamos mexer mais um pouquinho né aí mexe aí mexe aí mexe aí mexe o que aconteceu com o tablet bum apagou falei nossa já deu aquela dor no bolso né meu falei ah mas não era era só final da bateria que eu não tinha nem reparado mas ok uff suei meu suei falei vai um barão agora pro lixo cara mas assim qual que é o problema que a gente tem cara a gente não tem condições de saber qual é o limite qual que é o limite queimar e aí já era bicho olha só só pra vocês terem uma ideia e eu já finalizo a nossa palestra aqui cara é um objeto bobo demora vai 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 ó tá carregando tudo bem emulador não conta né meu mas vai carregar vai carregar vai carregar ó lá opa não sei se dá pra enxergar a resolução é um pouco prejudicada mas ó é o coisa do quarteto fantástico ele só tá girando ele só tá girando e quanto tempo demorou pra carregar mesmo um segundo ponto seis quanto demorou pra fazer o parsing projetar e plotar quatro ponto cinco segundos cara é um personagem vamos fazer um tempo run aqui em 3D e aí entendem os desafios que a gente tem que ter overclock é legal é hardware é meu só que você tá trabalhando com um cara blindado 100% blindado o hardware vai te dar uma limitação você tem que pensar no software hoje não dá pra combi não mais combinar hardware e software querem ser bons programadores querem aproveitar tudo que o seu dispositivo tem pra oferecer cara aprendam a programar direito porque só assim vocês vão conseguir sobreviver nesse mercado que tá cada dia mais competitivo beleza galera queria agradecer de verdade fico aberto as dúvidas qualquer coisa meu podem entrar em contato comigo face twitter e-mail podcast fiquem à vontade mandem mensagens gosto de trocar ideia com a galera contem suas experiências meu e vamos para as cabeças cara a ideia é vamos programar vamos fazer coisa legal se alguém tiver dúvidas estou à disposição dúvidas pode ser aqui primeiro pode ser seu nome seu nome Luiz tem como você disponibilizar o nome de todos os aplicativos disponibilizar tudo vou deixar inclusive essa palestra aqui no slideshare coloco lá na página deixo pra vocês fica tranquilo valeu valeu boa valeu valeu boa noite a minha dúvida talvez seja um pouquinho mais complicado de entender que talvez eu vou um pouco de experiência pessoal quando você consome rede HTTP com Android acredito eu que cada vez que você consome a rede pra cada conexão é criada uma conexão nova e isso perde desempenho o único jeito de resolver isso que eu achei foi trabalhando com o Socket que é um saco você tem alguma dica pra me falar alguma coisa que eu posso permanecer com essa conexão em HTTP que eu posso estar pegando meu aplicativo e reaproveitando alguma coisa só uma pergunta bem legal conexões HTTP elas são puramente stateless o que é isso vou lá conecto recebo os dados fecho e toda hora você ficar abrindo conexão e fechando conexão é um saco existe uma tag que você consegue deixar lá o seu HTTP como keep alive true e aí ele não fecha a sua conexão ele mantém só que qual que é o grande problema se você não criar a escrita do método on stop on pause pra ele fechar essa conexão você vai ter problema ou se não você vai pra solução do Socket uma segunda possibilidade é você guardar cache você faz a conexão HTTP recebe inicialmente os dados guarda em cache e aí você verifica se você tem cache e o seu tempo de sei lá seu tempo de vida ainda não expirou aí sim você usa o cache se não você faz nova requisição HTTP você consegue mas o tratamento sempre é o que software beleza mais dúvida respondi sua pergunta respondi beleza galera obrigado valeu qualquer coisa estamos à disposição é isso aí um abraço